Paião de salão e no terreiro do seu andar Sem o meu coração que saiu Sem o terreiro do seu olhar Sem o meu coração que saiu É assim que eu vou embora por seu tempo E sabe que você tem uma arraia de paz Paião de salão e na vida Paião de salão e no terreiro Sem o seu caminho para mim É assim que eu vou embora por seu tempo E sabe que você tem uma arraia de paz E sabe que você tem uma arraia de paz Paião de salão e no terreiro do seu andar Paião de salão e no terreiro do seu andar Minha menina tá pintando de anel Muita fé na mesa E a morenita sempre que o povo é linda Quando o outro dia vem puxando a luz e ver Quando o outro dia vem puxando a luz e ver Quando o outro dia vem puxando a luz e ver Eu tentei, mas aqui cheguei Eu tentei, mas aqui cheguei Agora eu me sinto criando, mas aqui cheguei Eu trouxe o nome, eu trouxe o nome, eu tô pra lá Chate, maracapum, e o baralhão Tudo isso, eu trouxe o nome, eu tô pra lá Cadê o balão e me pode ser Seu jeito do lado e venha ser o que eu fazer Seu jeito do lado e venha ser o que eu faço Seu jeito do lado e me vai perder Pra galinhas que nós tem bom e prazer Sabam se nós vem até o dia Obrigado